Então, entramos aqui, rapaziada. Olha isso. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Seguinte, rapaziada, sexta-feira agora começam as lives. Nove e meia do horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui no YouTube. A live não irá ficar gravada, porque eu irei mostrar muitas coisas, tirar muitas dúvidas. E tem um monte de gente que gosta de prejudicar. Então, não vai ficar gravada a live do Inglês da Sobrevivência. Dia 9 vai ter live, dia 10 e dia 11 o grande lançamento, nove e meia da noite também. Então, já prepare o papel, já tire suas dúvidas, já anota suas dúvidas, que nós vamos trocar uma ideia lá, vamos responder vocês, trocar várias ideias. Muita gente está com dúvida, Rodrigão, como é que eu faço pra pagar? Está bloqueado, rapaziada. Ainda não tem como você comprar, só a partir de domingo. Não gosto de novidade, eu já falo o valor de cara, 397 reais. Pessoal, é só o Rodrigão que está fazendo. Não estou investindo nenhum centavo em anúncio. Quem dera se o Rodrigão tivesse condições de investir 30, 40 mil dólares de anúncio. Mas não, é um negócio orgânico. E é um negócio super orgânico, porque eu acredito que esse curso pode mudar o rumo da sua história. Já vou pegar o carro e já vamos lá agora ver o preço do trailer. Vocês sabem, que eu estou falando de quase todos os vídeos, que está subindo o preço demais aqui nos Estados Unidos. Então, o preço de carro subiu, o preço de casa subiu. Agora, eu não sei como é que está o preço dos RVs, né? Que seriam os motorhomes, os trailers, as casas sobre roda. Então, a gente vai dar uma checada agora. Eu vou procurar o lugar mais selo Július que tem aqui, não é propaganda. Vou ver o preço dos usados, porque os usados, que tipo, meu, está na faixa de tarde que a gente pode pagar. Vamos ver se mudou muito do ano passado para agora, se o valor aumentou muito. Antigamente, era 26 mil, 25 mil dólares, se você pegava uma casa sobre roda pequena, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver quanto está hoje esse valor. Tamo junto demais, carregando o like, bora para o vídeo. Bem, vou dar uma paradinha no posto ali agora, rapaziada. Dá uma abastecida, subiu um pouco a gasolina também. Ai, meu Deus do céu, eu adorava falar para vocês. Nossa, está baratinho, está baratinho, mas está subindo tudo, rapaziada. Olha lá, está 2,97 aqui na Shell. E é o lugar mais próximo de mim aqui. Eu não vou ficar rodando, não, para abastecer, não, para pagar 2,87, não. Se o Július aprova, eu sei, mas tem meio tanque ainda, rapaziada. Detesto para o gasolina, rapaziada. Aqui a gente sente falta dos frentistas de vez em quando, viu? Então eu vou parar aqui, posso entrar na cabine, posso abastecir pelo cartão aqui também. E pegar aquele energético para dar um up no bagulho, né, mano? Aí, posso abastecir pelo cartão aqui, tudo direitinho, mas não confio nesse negócio de máquina aqui, não. Eu fui clonado duas vezes, rapaziada. Então eu prefiro ir lá e ver o número do pump, que é o número 23. Chego lá e falo assim, eu quero 10 dólares no número 23. Pronto, vai chegar aqui, eu vou tirar o bagulho, colocar aqui dentro, escolher a gasolina mais barata, que é a Selo Július, veja que vai de 87 até 93, tá? Sempre vai na mais barata, que é regular. Alguns pumps, algumas bombas, né, vai pedir para você tirar e ainda levantar o negócio aqui, tá? Mas nesse caso aqui a gente não precisa levantar, é só retirar, escolher a mais barata e apertar o gatilho, molecote. Esperar, hein, Chico? Vamos lá, vou pedir 10 conto no número 23. Chinelapa do bagulhozinho, né, papai? Ventando pra caramba, época de furacão, rapaziada. Todo dia chove forte pra caramba, mas tamo firme aqui. Eu vou pegar um Red Bullzinho, vou pegar um energético também. É tudo padrãozinho, rapaziada. Essa série de posto aqui, ó, de conveniência, é tudo padrão. Eu gosto do Dashiell, tá ligado? Já vou direto ali no bagulho, né, mano? Vou diretozinho já, né? Porque, rapaziada, devido ao inglês de sobrevivência, cara, eu não tenho nem dormido direito, mano. Eu fico ansioso demais, rapaz. Então, 2 conto, ó, 2 por 4, Monster. Não tá tão gelado, não gosto de estupidamente gelado, tá ligado? É, esse aqui tá melhorzinho, rapaziada, ó. 2 dólares. Tá carinho, hein, rapaziada? Olha lá, 2 por 4, ó. Tá carinho. Se eu juros a prova é mais barato. Aí eu pego um chocolatinho, aquele que tem... É, aqui, esse aqui, mano. Esse aqui, cara, é o veneno. Esse aqui, ó. Tá 1,69, ó. Mano, e não é propaganda não, tá, pai? É o veneno de gostoso. E pego um Kinder Ovo também. Tá 2,29. Esse aqui do Crunch aqui também é bom, viu? Vamos apagar agora. Pronto, rapaziada, tô com a sacolinha aqui no bagulho. Vou abastecer o Black ali. Vou meter só 5 contos só, porque tem que economizar, né, pai? Então vamos lá meter 5, Rodrigão, mão de vaca. Colocar aqui. Apertar o mais barato. Apertar o gatilho. Esperar, né, rapaz? Olha lá. Meu, mano, isso aqui é vlog, rapaziada. Eu sempre bato nessa tecla, mano. Vlog, né, mostra a nossa rotina. Não mostra mercado. Nós mostramos uma pancada de coisa pra vocês, mano. Dia a dia nos Estados Unidos mesmo, realidade. Primeiro eu vou filmar por fora pra vocês verem, ó, como é que é, ó. Esse aqui é um tamanho ideal pra mim, cara, ó. Muito bonitinho. Tamanho perfeito. Olha só. A gente vai entrar nele agora. E vamos ver como é que é por dentro. Mas olha que belezinha, cara. Aqui você tem toda a paradinha do esgoto. O negócio de colocar água, sabe? Olha lá. Tá vendo só? Olha lá. De colocar pra tirar as merda, a preta, a cinza. O negócio de você colocar água, cara. Muito legal aqui, ó. Conectar água aqui. Olha que belezinha. Esse aqui é simplesinho pra caramba. Ó. Mas ele é aconchegante por dentro, rapaziada. E a gente vai ver isso. Ele já não tem o todo. Ele não tem o todo, tá vendo? Mas ele tem algumas coisinhas legais, cara. Aqui dá pra você fazer uma cozinhazinha, ó. Olha lá. Dá pra você guardar coisa, fazer cozinha. Por isso que ele é um preço bom, tá ligado? Ó. Ele deve gastar um pouquinho, viu, rapaziada? Deve beber um pouquinho, vou ser bem sincero. Porque olha o tanto de peso que ele aguenta, né, mano? Essa aqui é uma E350 Super Duty, ó. Forte pra caramba já. Ó que belezinha. Então, entramos aqui, rapaziada. Olha isso. Olha. Pequenininho suficiente pra caramba. Olha que bonitinho, rapaziada. Cheiroso. Aqui tem essa parada que dá pra você trazer. Aqui, ó. E virar uma cama de casal. Olha lá. Tá vendo? Que legal. Gigante, cara. Aí você pode colocar uma televisão aqui. Aqui você pode ver que é super simples. Então, você vai... Tá aqui de boa, sentadinho. Depois você vai ali fazer companhia pro cara, tal. Ford, se tá ligado. E aqui vira uma cama também. Essa mesa aqui... Ah, essa mesa aqui não vira uma cama, eu acho, rapaziada. Deixa eu ver. É. Ela não vira uma cama. Então, você vai ter isso aqui fixo, tá? Então, sofazinho. Cheirou novinho ainda. Olha só. Aqui tem as paradinhas aqui, que dá pra você guardar, tal. A pia. Essa cama de casal. Ali aqui tem o banheiro, que é a dúvida da maioria das pessoas. Então, aqui tem o ventilador pra sair o cheiro do cocô, tal. Aqui tem a privada. Esse aqui é usado, viu, rapaziada? Aqui é privadinho, tal. Então, ali tem... Aqui o pedal é descarga da privada. Chinelo, rapazinha, do bagulho. Então, olha só. Super suficiente, rapaziada. E aí você pode alugar também, né? Se você não quiser comprar. E aqui tem uma pia, né? Precisa lavar o rosto, guardar as coisas aí dentro. Aqui tem a geladeira. Deixa eu mostrar a geladeira pra vocês. Olha só. A geladeirinha. O legal é que ela tem tudo esse clap aqui, ó. Pra deixar ela presa, tá ligado? Então, você vai ter ela presa aqui. Eu só não sei como que é... Eu só não sei como que é abrir a parte de cima. Pera aqui, pai. Abra essa aqui. Aqui, aqui. Isso. Tudo tem os seus claps aqui, ó. Porque o carro, ele sacode, né? Aqui tem outras coisinhas também. Tá vendo? Que legal. Mais gavetas. Pra que mais que isso? Aqui você tem todo o micro-ondas. Legalzinho e tal. Tem o bagulho pra sugar. Aqui tem o USB. Aqui as paradas pra esvaziar. Pra fazer um monte de coisa. Tem todo o manualzinho dele. Aqui tem mais um armarinho. Aqui você pode pôr uma televisão também. Ou pode pôr um videogame. Sei lá. E aqui tem uma cortininha pra você puxar. Então, você tem essa parte aqui. O legal é que você não empurra nada, tá ligado? Você já dirige. Deu vontade de parar. Vem aqui no fundo. Descansa. Faz uma comida. Não precisa gastar com nada. E é muito bom. E aqui tem o ar-condicionado. Tudo direitinho. Tem a lâmpada aqui, ó. Tá vendo? Ar-condicionado torando. Você pode vir regular aqui a temperatura do ar-condicionado. Muito legal. Eu não sei se esse aqui vai estar aberto, tá ligado? Mas esse é uma das melhores opções pra quem quer deixar o negócio parado. O legal disso é que você quer usar também. Que você conecta uma caminhonete aqui, né? Aí você pode empurrar. Aí você chega nos lugares. Você pode deixar ele parado no lugar de camping ou alguma coisinha assim. E sai que a caminhonete visita outras cidades. Agora, esse daqui já fica um pouco mais complicado. Porque você não pode circular em qualquer lugar. Parar em qualquer lugar. Estacionamento, essas coisas. Mas olha esse. E o legal desse aqui é que ele abre aqui. E olha só. E ele abre aqui também. Então lá dentro fica tipo uma casa. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Se não, eu pego no site as imagens por dentro. Provavelmente ele deve estar aberto. Ah, ele tá fechado, rapaziada. Queria tanto mostrar pra vocês. Ó. Mas eu tô mostrando aí pra vocês pelo site. Outro, eu tento vir outro dia pra mostrar. Ele é 2018, ó. 21.995, cara. Aqui tá fechado, ó. 21 conto. Mas eu tô mostrando ele pra vocês aí, tá, rapaziada? Eu tô mostrando. Porque muita gente tem dúvida. Isso aqui, todo mundo aluga um terreno e coloca isso aqui no terreno. Então, é uma casa, rapaziada. Melhor que pagar aluguel, não é verdade? Você comprando um desse aqui de 21.995, você pode financiar e pagar até 200 dólares por mês. Pelo menos você pagando 200 conto é um bagulho seu. 250 conto, depende do que você vai pegar, usado. Esse aqui é o mais barato que tem, rapaziada, ó. É o mais barato. E, ó. Ele tá aqui dentro. Esse aqui já foi vendido. Existem bastante dele aqui. E você pode ver que você pode ligar aqui, ó. Na tomada, então, não é necessário você deixar o gerador ligado o tempo todo. Você conecta na tomada, gasta super pouco. Se comparado com casa, gasta super pouco. Você consegue colocar água, consegue fazer um monte de coisa, ó. Ó. Olha, esse aqui tá lindinho. Eu pegaria assim e adesivaria selo Július, né? Que é a minha marca. Mas, olha, pequenininho também é bonitinho, ó. Então, ó. Existem duas plantas. Esse aqui que é menor e esse aqui que é maior e é mais barato. Por incrível que pareça. Quanto mais portátil, mais caro fica. Ó. Esse aqui é maior. Olha a diferença lá, lá atrás, ó. Esse vem aqui e outro vai lá no fundo, ó. Eu não consigo medir direitinho pra vocês. E a planta é diferente também. Olha como é que é a planta, ó. Aqui você entra. E você tem aqui, maior. Olha só o tamanho do sofá que você tem aqui. Baita de um sofazão, onde você pode ir pra televisão. Aqui você tem a mesa normal. Não gosto desse tecido. Eu gosto daquele tipo napa, sabe? Que não é couro. Ó. A cama de casal que é maior esse espaço. Bem maior, cara. E que tem um quarto separado. Esse aqui já tá bonitinho, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui já tá bonitinho. Olha, tá bem bonito esse aqui, ó. A loja tem que arrumar aquilo ali. Esse aqui é de menos, né? Limpeza, na verdade, né? Eu também faria um diário reforma aqui. Tiraria tudo esse amarelo. Acabou esse amarelo. E o legal desse aqui é que tem um box, ó. Ó. Ó, já tem um box. Tudo belezinha, ó. E tem um quartinho separado que eu... É o tchan desse negócio, né, cara? Um quartinho separado. Ó. Dá pra você guardar aqui, guardar ali. Pôr televisão aqui nessa parede. E tem o banheiro com o cargadorzinho separado. Maior, cara. Olha só o tamanho. Então, esse aqui tá bacana demais também. Olha isso. Aqui tem os processos direitinho. Ali tem as coisas. E é isso aí. Então, só pra vocês entenderem, né, rapaziada? Ele funciona com gerador. Funciona com eletricidade. Funciona com gás. Funciona com gás. E funciona com água, tá? Então, você enche aqui o tanque dele de água pra você tomar banho, de pia. E você pode fazer a descarga através disso daqui, tá? Então, você vai conectar as mangueiras aí. Vai conectar as mangueiras. Vai tirar a bosta. Vai limpar a mangueira da bosta. Tudo direitinho. Tudo portátil. Não precisa de nada. Esse aqui é o mais barato. Porque esse não tem aquele todo. Não tem aquelas frescuras. Não tem aquela cozinha aqui. Ele só tem o máximo que ele tem isso daqui, ó. Por isso que ele é barato, ó. Tá vendo, ó? Cabe... Cabe uns 20 caixão aí, filho. Então, veja bem. Tem tomara aqui também. Direitinho. Dá pra você colocar luz. Muito legal. Olha, mano. Esse aqui tá bonitinho, cara. Olha esse aqui, ó. Tá aqui dentro. Eu já trocaria toda a cor, tá? Então, já começaria um diário reforma. Mas como aumentou o preço, cara? Deixaria tudo branquinho isso aqui, ó. Ó. Bonitinho também. Esse aqui é mais antiguinho. Esse aqui só vai pegar uns 40 mil dólares, eu acho. Não tem nem como aumentar a luz. Desculpa, rapaziada. Eu vou comprar uma câmera decente pra filmar. Vocês merecem. Olha só. Você tem essa visão aqui. Olha que bem gostosinho, cara. De madeira, cara. Ah, geladeira é a mesma coisa. Ó. Geladeira é a mesma coisa. Ligadinha e tal, tudo. Essa mesinha aqui, ela não vira cama, infelizmente. E aqui você tem um espaço grande também. Aqui já é desse modelo aqui. Eu prefiro daquele de corinho, tá ligado? Mas esse aqui é o mais barato que vai ter, rapaziada. É meio que o médio, vamos dizer, o tamanho médio. Que seria um tamanho bacana também. O pequenininho não tem a venda no momento, tá? Porque com esse mercado alto, tá todo mundo comprando. Então foi esse o vídeo, galera. A gente segue aqui, tentando achar alguma coisa barata. Nesse mercado aquecido que tá difícil. Vídeo todos os dias no canal. Se inscreva, não esquece. Sexta-feira agora tem live. Sexta, sábado e domingo a live não vai ficar gravada. A Inglês e Sobrevivência chegou. Fique com Deus. Até o próximo vídeo com vocês. Fui.